O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Uma boa noite, quase bom dia a todos. Agradeço ao Padre Alberto pelo convite, pela confiança. Eu sou pequeno, ele é grande, mas ambos somos padres, somos sacerdotes, então é uma alegria estar aqui com vocês. Nós vamos pregar um pouco, se alguém começar a dormir eu vou jogar uma água em vocês, mas ninguém vai dormir não, com a graça de Deus. Podem sentar um instantinho, eu vou pedir ao irmão do teclado ou do violão que me ajude aí com o solo, por favor. Então o tema proposto para nós, eu sou o Padre Juscemar, sou salvista, então quase todos me conhecem, às vezes a gente aparece aqui no grupo de oração, nas missas e nós vamos falar nesta noite sobre um tema que é muito importante para a nossa vida de católicos, porque nós precisamos combater o pecado a cada dia na nossa vida. Porque quando nós falamos do pecado, nós falamos de uma realidade que nos separa daquela alegria profunda que Deus quer nos dar. Nós iniciamos esse momento recorrendo ao livro do Gênesis, no capítulo 1º, no versículo 26. Você pode pegar comigo na página 49 da Bíblia Ave Maria, você que não trouxe a sua Bíblia, dá um grito aí, misericórdia. Católico que não traz a Bíblia, fica meio perdido, mas não tem problema, às vezes a gente esquece, esqueceu. Nós vamos começar proclamando do versículo 24, que vai dizer assim, Gênesis 1, 24 a 26. Deus disse, produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez, Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom, versículo 26. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Palavra do Senhor. Repita comigo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Uma das coisas mais importantes na Sagrada Escritura e na Palavra de Deus, é este versículo do livro do Gênesis, no capítulo 1, este versículo 26. Porque nós acabamos de proclamar que Deus, ele cria o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança. Nós aprendemos isso na nossa catequese, ou talvez aprendemos isso na nossa juventude, ou mais adultos. Ou você que talvez ficou por um tempo afastado da igreja, mas sempre talvez você escutou dizer que todo ser humano, toda criatura, foi feita a imagem e semelhança de Deus. E quando a Palavra de Deus, ela nos fala que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso tem para nós um grande significado e uma grande importância. Por que? Não existe nenhuma outra criatura, o catecismo da igreja vai dizer, de todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Você já parou para pensar que, dentre todas as criaturas que existem sobre a face da terra, só nós, seres humanos, somos capazes de conhecer Deus, de amar a Deus, somos capazes de falar, de andar, de nos relacionarmos uns com os outros. E nós estamos tão acostumados com isso, que nem sempre nós damos a devida importância a esta graça, porque é uma coisa misteriosa, nós, seres humanos, a própria ciência, quando ela vai analisar o homem, ela vê que o homem é uma criatura misteriosa, complexa, rica, porque justamente ela foi criada por Deus. São João da Cruz vai dizer que em Deus nós somos deuses, ou seja, trazemos em nós algo de divino. E pelo nosso batismo, de um modo particular, nós fomos assumidos por Deus, como filhos, inseridos na igreja, como filhos, e por isso somos amados por Deus, porque não somos criaturas quaisquer, mas fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. E esta nossa imagem é justamente a capacidade que nós temos de inteligência, a capacidade que nós temos de pensar em alguma coisa, de falar tudo isso que é próprio do homem. Só que no decorrer da criação, ou melhor, depois que Deus cria o homem, e o catecismo vai dizer que quando Deus cria o homem, ele dá ao homem o domínio sobre a criação. Ele concede, ou ele dá ao homem, a autoridade para cuidar das coisas criadas. Então o homem recebe, não só uma dignidade grandiosa e magnífica, mas ele ainda recebe a missão de cuidar de toda a obra da criação. E por isso Deus vai dizer, aqui no versículo 20 e 8, Multiplicai-vos, enchei a terra e submeteia, ou seja, eu os faço a minha imagem e semelhança e dou a vocês a capacidade de dominar, no sentido bom da palavra, de administrar toda a obra da criação. E além disso, vai dizer um pouquinho mais para frente, no capítulo 2, no versículo 15 e 17, do mesmo livro do Gênesis, pode pegar comigo, vai dizer assim, O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Repetem comigo. O Senhor Deus tomou o homem para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, Mas não comas do fruto da árvore Da ciência do bem e do mal Porque no dia em que dele comeres Morrerás Deus coloca o homem Num lugar maravilhoso, neste jardim Onde o homem Podia participar De uma forma Extraordinária Da presença deste Deus Só que Deus pediu a ele, olha Seja obediente Uma única coisa eu vou te pedir Não comas Do fruto Da árvore Do conhecimento Da ciência Do bem e do mal É uma passagem tão conhecida por nós Já ouvimos talvez Esta passagem sendo proclamada Sobre as nossas vidas Ou na TV Em vários locais Onde já participamos De momentos de oração Mas o homem Infelizmente Ele Desobedeceu a Deus Ele foi Tentado Vai dizer O livro do Gênesis Um pouco mais pra frente Que O homem Desobedeceu a Deus Porque foi tentado Pela serpente Se você Pega comigo aí Gênesis 3 Na outra página Seguinte A serpente Era o mais astuto De todos os animais Do campo Que o Senhor O Senhor tinha formado Ela disse A mulher É verdade Que Deus Os proibiu Comer do fruto Da árvore Do jardim A mulher Respondeu-lhe Podemos comer Do fruto Das árvores Do jardim Mas do fruto Da árvore Que está no meio Do jardim Deus disse Vós não comereis Dele Nem o tocareis Para que não Morrais Ó não Ó não Tornou a serpente Vós não morrereis Mas Deus Bem sabe Que no dia Em que dele Comerdes Vossos olhos Se abrirão E sereis Como deuses Conhecedores Do bem E do mal Aqui nós Contemplamos O primeiro Embate Que o homem Trava Com O demônio O catecismo Da igreja Quando vai Explicar Esta passagem Esta passagem Diz que Esta serpente Significa E simboliza Satanás Que Como João Paulo II Também vai dizer Quando pregava Os cardeais Na cúria romana Que o demônio Ele Não Tira o homem Do caminho De Deus De uma vez Ele não Tira o homem Do caminho De Deus Através De uma revolta Plena Mas ele vai Colocando No coração Do homem Dúvidas E vai Tirando O homem Do caminho De Deus Aos poucos E é isso Que acontece Se nós percebemos A serpente O demônio Ele faz uma Pergunta A Eva É verdade Que Deus Os proibiu Comer o fruto De toda Árvore Do jardim Ele não Disse Olha Ele proibiu Vocês de comerem Da árvore Do conhecimento Do bem E do mal Ele não Perguntou isso Mas primeiro Ele pergunta Vocês foram Proibidos De comer De comer O fruto De todas As árvores Olha só A astúcia Já Dele Que tenta Através Desta pergunta Colocar Confusão Na cabeça De Eva E aí Ela vai Responder Não Somente Daquela Árvore Que está No centro No meio Do jardim E aí o demônio Apresenta Uma proposta Olha Se vocês Comerem Desta árvore Ou melhor Deste fruto Do fruto Desta árvore Vós Sereis Como Deus E aí Logo A serpente Provoca Ali No homem Uma dúvida E um desejo De experimentar Daquele fruto Nós não vamos Ler toda a passagem Porque como eu disse Esse horário Vai dando Um soninho Aí vocês tomaram O chá lá em cima O chá também Abaixa a pressão A pressão Fica nove por seis Ah é verdade Tem cafeína Tem cafeína O padre Alberto Diz Então não vai dar sono Mas Se nós Acompanhamos A passagem Adão e Eva Começam A ser Enganados Pela serpente E Infelizmente Eles caem Na armadilha E é interessante Perceber Que Algumas coisas Acontecem Quando eles caem No pecado De desobediência A Deus Primeiro Eles percebem Que estavam Nus Mas sempre Estiveram Mas a sagrada escritura Quer deixar claro Que quando o pecado Entra Entra também A malícia No coração Do homem Entra também A vergonha Por isso Eles Vestem Suas partes Íntimas Com folhas Porque sentem Vergonha Um do outro Ué mas Já conviviam Antes Mas eram Puros Na sua Plenitude E quando o pecado Entra Eles São Visitados Por esta malícia No coração Que depois São João Na sua primeira Carta Vai dizer Que é aquela Concupiscência Que leva o homem Ao pecado A segunda Atitude É de Esconder-se Eles esconderam Diz o livro Do Gênesis Que quando Perceberam Que Deus Estava Por ali Se esconderam Mas por que Se esconder Já que Deus Os havia Criado E eles Tinham Esta intimidade Profunda Com Deus E Deus Os amava Profundamente Como esconder De alguém Que me ama Geralmente Quando alguém Me ama Eu quero estar Perto daquela Pessoa E sinto Liberdade Me sinto A vontade Estando Perto daquela Pessoa Mas o pecado Ele Provoca Esta vergonha Provoca Este Desequilíbrio Interior E a atitude Deles Diz A palavra De Deus Que é De se esconder De Deus Eles não Tem Deus Mais agora Como aquele Que os ama E os criou Na liberdade Mas agora Deus Parece ser Alguém Que provoca Medo E de alguma Maneira Aqui Acontece Um distanciamento De Deus E o mais Interessante Também Que quando Deus se aproxima E pergunta Por que Que vocês Se escondem Vocês comeram Daquela Árvore Que eu havia Pedido Para não Comer do Fruto Dela E aí Diz A palavra Que Um Começa A colocar A culpa No outro Primeiro No versículo 12 O homem Responde A mulher Que puseste Ao meu lado Apresentou Me deste Fruto E eu Comi O Senhor Deus Disse a mulher Por que Fizeste Isso Aí ela Responde A serpente Enganou Me E eu Comi Olha só O pecado Gera Mentira No coração Adão Coloca A culpa Na mulher Eva Coloca A culpa Na serpente Então Queridos Irmãos Irmãs O pecado De fato Ele Coloca O homem Dentro De uma Realidade De mentira E a Pior Coisa Na vida De um Homem De um Ser humano É viver Envergonhado De Deus É estar Afastado Daquele Deus Que o Criou Que o Fez Para a Sua Glória E o Pecado Diz o Catecismo Da igreja De fato Ele é Uma Separação Radical De Deus Não é Uma Coisa Qualquer Não é Como dizia Uma heresia Da idade Média No fim Da idade Média Ou Melhor Lá no Tempo de Santo Agostinho No século V Final da Idade Média O Protestantismo Mas Existia Uma heresia Que dizia Que na Verdade Adão E Eva Apenas Deram O mau Exemplo Foi O mau Exemplo Que eles Deram Mas O pecado Não é Tudo isto Que Parecem Dizer Que é E aí A igreja E Santo Agostinho Depois vai Definir Aquilo que nós Hoje chamamos De pecado Original Dizendo Não O pecado É um Mal Objetivo Ou seja O pecado Nos separa De Deus O erro O pecado De Adão E Eva Não é Um mau Exemplo Fale Para quem Está ao seu Lado Meu irmão Olha Não estou Escutando Meu irmão Ou minha Irmã Ou minha Irmã Mais uma Vez Meu irmão Minha Irmã O pecado Ou Esta falha De Adão E Eva Não Não foi Só Um mau Exemplo Mas De fato Eles Pecaram E o Pecado É um Mal Terrível Você Já Pensou Se Você Viesse A esta Igreja Querendo Falar Com Jesus E ela Estivesse Com as Portas Fechadas E você Ficasse Batendo Na Porta Querendo Entrar Para Pedir A Deus Uma Graça Para Falar Com Ele E Não Conseguisse Você Ia Se Sentir Feliz Agora Agora você Responde Aí Claro O padre Está Dizendo Aqui Para Nós Entendermos O mal Que É O Pecado E Meus Queridos Irmãos E Irmãs Quando Nós Falamos De Pecado Nós Falamos De Uma Realidade Que Para A Sociedade Atual É Besteira Para O Mundo Contemporâneo Para O Século 21 Quando Nós Falamos Do Pecado Nós Estamos Falando De Uma Bobagem O Pecado É Coisa Que A Igreja Católica Inventou O Pecado É Coisa Da Igreja Que Vive Falando De Pecado Fala De Pecado Oprime As Pessoas Provoca Medo Nas Pessoas É Isso Que Nós Escutamos Falar Nos Nossos Tempos Em Outras Palavras A Mesma Heresia Dos Primeiros Séculos Onde Dizia Que Adão E Eva Erraram E O Seu Erro Foi Apenas Um Mal Exemplo É O Que Acontece Hoje Para Nossa Sociedade Atual Não Existe Pecado São João Paulo Segundo Quando Ele Escreve Um Documento Sobre A Confissão Uma Exortação Apostólica Chamada Reconciliação E Penitência Ele Vai Dizer Que O Grande Mal Do Século 21 É A Perda Do Sentido Do Pecado São João Paulo Segundo Ele Vai Dizer Que Aconteceu No Coração Do Homem Ou Nas Consciências Como Que Uma Amnésia Ou Seja Um Esquecimento O Homem Dos Nossos Tempos Parece Ter Esquecido Da Gravidade Do Pecado E O Papa Vai Dizer Quando O Homem Se Esquece Da Gravidade Do Pecado Começa A Desordem Na Sociedade Começa A Desordem Na Educação Começa A Desordem No Governo Ou Nos Poderes Públicos E Em Tantas Outras Coisas Porque Quando O Homem Desconsidera Que O Pecado É Um Mal Que Nos Separa Radicalmente De Deus Ele Começa A Ir Para O Buraco E O Papa Faz Um Grande Apelo A Todos Os Cristãos A Toda Igreja Para Retomar A Vida De Fé E Lutar Contra Esta Ideologia Do Mundo Onde Continua-se A Afirmar Que O Pecado Não É Um Mal E Meus Queridos Irmãos Irmãs Embora Nós Sejamos Católicos Embora Nós Estejamos Aqui Nesta Vigília Eu Digo Para Vocês Nós Corremos Também A Mesma Tentação Que Adão E Eva Sofreu Do Demônio E Eu Diria Que A Tentação Terrível Dos Nossos Tempos É Justamente Achar Que O Pecado Não É Um Mal Ou Que Ele Não Existe Mas O Pecado De Fato Ele Nos Separa De Deus E Aí Nós Nos Perguntamos Mas Por que Deus Não Impediu Que Adão E Eva Pecassem Se Deus É Todo Poderoso Se Deus Tem O Poder Sobre Todas As Coisas Se Ele Criou O Céu E A Terra Porque Ele Não Impediu Que Eles Pecassem Claro Teríamos Tantas Respostas São Leão Magno Ele Vai Dizer Que A Graça Inefável De Cristo Deu Nos Bens Superiores Aos Que A Inveja Do Demônio Nos Tinha Tirado Ou Seja Deus Permitiu Que O Homem Pecasse Para Que Depois Ele Experimentasse De Uma Forma Maravilhosa A Redenção Deste Pecado Na Cruz De Cristo E Se O Pecado Não Tivesse Entrado No Mundo Talvez Nós Não Teríamos A Graça De Ter O Cristo Em Nosso Meio É Claro Que Ele Também Poderia Vir Até Nós Para Nos Ensinar A Sermos Homens E Mulheres Melhores Mas Nos Ensina A Igreja Que A Chegada De Jesus A Sua Entrega Na Cruz A Sua Vida No Meio Do Povo Curando E Libertando Ela Veio Justamente Para Nos Arrancar Da Escravidão Do Pecado E Meus Queridos Irmãos Irmãs Nós Vivemos Num Mundo Onde Parece Que Cristo Não Veio Nós Vivemos Num Tempo Onde Parece Que Querem Que A Cruz De Cristo Ela Seja Esquecida Ou Que O Mistério De Cristo Seja Esquecido E Basta Nós Olharmos Por Exemplo Nas Nossas Escolas Tem Até Um Senador Aí Que O Pessoal Até Fez Um Elogio Porque Ele Diz Que O Lugar A Educação Vem De Casa A Escola Deve Levar O Conhecimento O A A A Exato Mas Se Nós Olhamos Até Na Nossa Escola Há Um Tempo Atrás A luta Que Teve Aí Nos Municípios Para Não Aprovar Aquela Ideologia De Gênero Onde Onde Querem Fazer Com Que A Criança Tão Pequena Escolha Sua Própria Seu Próprio Sexo Se Ele É Menino E Quer Ser Menina Ele Escolhe Se Ele Quer Ser Se Ela É Menina E Quer Ser Menina Ele Vai Escolher Isto Iria Entrar Na Escola Para As Crianças A Partir De Três Anos De Idade E Quando Nós Contemplamos Tudo Isso No Nosso Mundo Nós Não Podemos Ser Inocentes E Pensar Que Tudo Isso É Apenas Uma Mudança De Época Mas Existe Meus Queridos Irmãos E Irmãs Uma Ação Do Demônio Por Detrás De Muitas Coisas Querendo Separar Os Filhos De Deus Do Caminho Tantas Drogas Prostituição E tantas Outras Coisas Que Vão Consumindo O Coração Dos Jovens Vão Roubando Aquela Alegria Da Juventude E Comprometendo O Futuro Da Juventude Porque Justamente Nós Estamos Num Tempo Onde Se Perdeu O Sentido Do Pecado É Claro Que Nós Não Podemos Viver Como Pessoas Tensas Tudo É Pecado Não Isso Que O Padre Está Dizendo Mas Eu Estou Dizendo Que A Mesma Tentação Que Adão e Eva Sofreu De Satanás Nós Também Somos Tentados A Cada Dia A Cair No Pecado E Se Nós Não Tivermos Uma Decisão Firme A Cada Dia Para Renunciar Ao Pecado Nós Nos Tornamos Escravos Dele Padre Mas Eu Venho A Missa Sempre Graças A Deus Que Você Vem Louvado Seja Deus Que Você Vem Sempre Mas Os Santos Diziam Que Aqueles Mais Tentados Não São Os Que Estão Afastados Da Igreja Porque Os Que Estão Afastados Já Estão Nas Mãos Do Demônio Mas Os Que São Tentados São Aqueles Que Procuram Caminhar Na Graça De Deus E Quantas Vezes Na Nossa Vida No Nosso Dia A Dia Na Nossa Casa Na Nossa Família Nós Somos Tentados A Cair No Pecado Qualquer Que Seja Ele E Desculpa Dizer Meus Irmãos Quantas Vezes A Nossa Consciência Cai No Lachismo Eu Conheço Pais Por Exemplo Que Acolhem O Namorado Da Filha Em Casa E Deixam Eles Dormirem No Quarto Os Dois Ao Mundo Está Mudado Tem Que Deixar Agora Isso É Uma Consciência Lacha E Se Nós Não Estivermos Atentos Nós Também Caímos Nesse Lachismo Pode Parecer Até Que Quando Pregamos Isto Ou Quando A Igreja Nos Convida A Lutar Contra O Pecado Pode Parecer As Vezes Algo Muito Radical Mas Não É Porque Lutar Contra O Pecado Meus Queridos Irmãos É Desejar A Cada Dia A Nossa Salvação Porque Uma Coisa Que Nós Temos Que Preocupar Na Nossa Vida É Com A Nossa Salvação O Mundo Hoje Se Preocupa Com Bens Materiais O Mundo Hoje Se Preocupa Com Status Com Poder Com Glórias Humanas E Tudo Isso Vai Passar Uma Vez Eu Fui Fazer Um Sepultamento De Uma Pessoa Muito Rica De São Paulo Que Tem Uma Rede De Lojas E Eu Fiz Uma Reflexão Construiu Tantas Coisas Mas Estava Ali Num Caixão Como Uma Pessoa Que Podia Estar Ao Lado Dele Muito Pobre No Final Não Existe Diferença Entre O Rico E O Pobre Porque Somos Todos Iguais Mas Existe Uma Grande Diferença Na Vida Daqueles Que No Dia A Dia Lutaram Para Vencer O Pecado E Aí Eu Te Pergunto Como Que Está A Sua Consciência Como Que Está A Minha Consciência Diante Das Realidades Que Nós Vivemos Porque Se Nós Não Nos Cuidarmos Como Eu Disse Nós Também Caímos No costume De deixar as coisas Soltas Seja na Nossa Casa Seja na Nossa Família Seja no Nosso Trabalho E sem Perceber Nós Pecamos Porque Somos Influenciados Pela Sociedade Em Que Vivemos Olhe Para Quem Está Ao Seu Lado E Diga Meu Irmão Deus Hoje Está Dizendo Para Você Que Ele Te Ama Com Amor Grandioso E Mais Uma Vez Ele Está Gritando Ao seu Coração Esteja Atento Não Deixe Que o Pecado Entre na Sua Vida Na Sua Casa No Seu Trabalho Porque O Pecado Já Foi Destruído Pela Morte De Jesus E Pela Sua Ressurreição E São Paulo Meus Irmãos Irmãs No Capítulo 5 Da Carta aos Romanos No Versículo 20 Ele Vai Dizer Que Onde Abundou O Pecado Superabundou A Graça Repita Comigo Onde Abundou O Pecado Mais Uma Vez Na Vigília Do Sábado Santo Quando Nós Acendemos O Sírio Pascal Nós Cantamos Um Hino E Vai Dizer Assim Um Trecho Ó Feliz Culpa Que Mereceu Tal E Tão Grande Redentor Ou Seja Aquela Culpa Dos Nossos Primeiros Pais De Alguma Maneira Foi Feliz Porque Por Meio Dela Nós Contemplamos A Misericórdia De Deus Manifestada Em Jesus E Aí Uma Coisa Importante O Padre Não Vai Estender Mas Na Primeira Carta De São João No Capítulo Primeiro Nos Versículos De 8 A 10 Diz Assim Se Dizemos Que Não Temos Pecado Enganamos Nos A Nós Mesmos E A Verdade Não Está Em Nós Se Reconhecemos Os Nossos Pecados Deus Aí Está Fiel E Justo Para Nos Perdoar Os Pecados E Para Nos Purificar De Toda Iniquidade Se Pensamos Não Ter Pecado Nós O Declaramos Mentiroso E A Sua Palavra Não Está Em Nós A Primeira Graça Que Nós Queremos Pedir A Deus Nesta Noite Nós Vamos Rezar Daqui A Pouco É De Nos Convencer De Que Somos Pecadores Somos Pecadores Mesmo Que Nunca Tenhamos Matado Ou Roubado Mas Somos Pecadores Porque O pecado É muito Mais Que matar E roubar O pecado São aquelas Realidades Também Do dia a dia Que nos Afastam De Deus Que deixam O nosso Coração Endurecidos Pelo Pelo Rancor Ou Pela Mágoa Ou Pela Tristeza Ou Pelo Bloqueio Com Alguma Pessoa Tudo Isso Nos Separa De Deus Mas Aí Meus Irmãos Irmãs Quando Nós Reconhecemos As Nossas Faltas Nós Temos Que Pedir A Deus Uma Coisa Muito Importante Também E Encher O Nosso Coração De Esperança Pedirmos A Graça Do Arrependimento Pegue Comigo Lucas Lucas 7 Nós Não Vamos Ler Todo Trecho Mas Você Pode Pegar Lucas 7 De 36 Até O Versículo 50 Mas Aqui Nós Conhecemos Este Trecho Onde Aquela Pecadora Se Aproxima De Jesus Ela Unge Jesus Enxuga Os Pés De Jesus Com Seus Cabelos Derrama A Sua Vida Aos Pés De Jesus É Um Exemplo Do Que Nós Proclamamos Agora Na Carta De São João Ela Reconhece O Seu Pecado Diz O Versículo 37 Uma Mulher Pecadora Da Cidade Quando Soube Que Estava A Mesa Em Casa Do Fariseu Trouxe Um Vaso De Alabastro Cheio De Perfume E 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 Começou Começou A Chor Pouco Depois Suas Lágrimas Banhavam Os Pés Do Senhor E Ela Os Enxugava Com Os Cabelos Beijava Os E Os Ungia Com O Perfume Imaginemos Que cena Linda Jesus Está Lá Na Casa De Simão Fariseu E De Repente Esta Mulher Começa A Derramar As Suas Lágrimas Aos Pés De Jesus Começa A Ungir Os Pés De Jesus Com Aquele Perfume E Naquelas Lágrimas Que Ela Derrama Aos Pés De Jesus Está Estampado Ali O Seu Arrependimento E Diz Que Jesus Olhou Para Ela Com Misericórdia E Diz Para Ela No Último Versículo Aí Nos Cinquenta Tua Fé Te Salvou Vai Em Paz Meus Queridos Irmãos Não Há Nenhum Pecado Que Deus Não Possa Perdoar Não Há Nenhum Pecado Sobre A Face Da Terra Que Deus Não Possa Perdoar Isso É a Coisa Mais Maravilhosa A Grande Alegria Do Cristão A Grande Alegria Do Católico É Saber Que Ele Pode Ter Feito Da Sua Vida Um Lixo Mas Se Ele Se Arrepende Se Ele Se Derrama Aos Pés Do Senhor O Senhor Se Estende Em Misericórdia E E O Perdoa E O Acolhe Eu Já Contei Uma Vez Mas Eu Fico Meditando Como Que Deus Ama As Pessoas E Dá Elas Uma Oportunidade Sempre Para Recomeçar Uma Vez Quando Eu Ainda Era Seminarista Eu Me Atrasei Para Sair Da Paróquia Em Que Eu Estava Ajudando O Padre Porque Ele Pediu Que Eu Esperasse Mais Um Pouco Porque Ele Estava Atendendo Uma Pessoa E Depois Tinha Que Levar Algumas Coisas Para O Carro Enquanto Ele Atendia A Pessoa Eu Fiquei Na Igreja Rezando Depois Terminou Eu Ajudei A Tirar As Coisas Da Sacristia E Levar Para O Carro E Aí Eu Peguei Uma Perua Que Eu Dormia Na Casa De Uma Senhora De Sábado Para Domingo Durante O Período Da Pastoral E Quando Eu Percebi Eu Havia Passado Três Pontos Do Lugar Em Até Pensava Assim Gente Eles Tinha Que Fazer Um Negócio Mais Baixo Pensando Na Gente Eles Fazem As Coisas E Só Pensam Nas Pessoas Grandes Como Padre Alberto Esquece Das Pessoas Pequenas Como Padre Jussemar Mas Aí Deu Certo Puxei Lá Eu Desci E Atravessei A Rua Eu Vou Caminhando Desse Lado Mas Alguma Coisa Me Disse Interiormente Para Atravessar A Rua E Quando Eu Atravessei A Rua Eu Estava Com Hábito Assim Como Estou E Eu Passava Na Frente De Um Bar Tinha Um Rapaz Bem Forte Assim Na Porta Lá De Braço Cruzado Aí Ele Perguntou Para mim O Senhor Faz Oração Olha Assim Ai Meu Deus Do Céu Será Que Vai Ser Um Assalto São Paulo A Gente O Mineiro Diz Que Já Tem Um Pé Atrás Eu Sou Mineiro Aí Em São Paulo Você Fica Com Dois Pé Atrás Aí Eu Falei Para Ele Faço Faço Sim Aí Ele Falei Então O senhor Anota Os Nomes Para mim Na Que Eu Abri A Bolsa Ele Vai Fazer Assim Eu Julgando O Homem Olha Só Pecador Mas Eu Não tenho Dinheiro Mesmo Só Tem Um Livro Sobre Eucaristia Se Ele Roubar Pelo Menos Vai Ler Sobre Jesus Quem Sabe Faz Bem Para Ele E Aí Eu Fui Pegar Um Papel Para Anotar Os Nomes E Eu Sei Que Eu Anotei Depois Ele Disse Para Mim Olha Vem Aqui Dentro Porque O Porque A gente Que é Pequeno Tem Essa Graça Qualquer Vãozinho Você Escapa Mas Eu Falei Não Tem Onde Voltar E Tinha Uma Plaquinha Lá No Fundo Da Portinha Entrada Proibida Ai Meu Deus Como É Que Agora Eu Desse Jeito Vou Entrar Num Lugar Que É Proibido Sangue Eterno Ele Disse Assim Pode Entrar Me Eu Falei Agora Está Na Mão De Deus Deus Ajuda Ajude Ajude Esse Pequeno Padre Que Não Era Padre Ainda E Na Verdade Quando Eu Entrei Não Era O Dono Daquele Bar Que Estava Precisando Mas Era Aquele Homem Que Estava Lá Na Porta Era Grande Ele Começou A Conversar Comigo Perguntou Para mim O Senhor Sempre Quis Ser Padre Até Que Eu Fosse Explicar Para Ele Que Eu Era Seminarista E Não Entender Nada Eu Peguei Não Aprofundei Nesse Assunto Mas Eu Disse Para Ele Não Nunca Pensei E Aí Falei Rapidamente Da Minha História De Vida Da Minha Conversão Dos Meus Pecados Mas Eu Falei Para Ele Que Deus Nos Tira De Todos Os Pecados Quando Nós Nos Arrependemos E Aí O Homem Começou A Chorar Coitado Deu Até Dor Na Coluna Que Ele Encostou No Ombro Ele Ficou Assim Vai Dar Até Dor Nas Cadeiras Como Diz Lá Em Minas Começou A Chorar Meu Deus O Que Está Acontecendo E Eu Lá Dentro Daquele Bar Na Entrada Proibida E O Homem Chorando Chora Abre O Cora E Aí Ele Parou De Chorar Ele Disse Para Minha Assim Olha Eu Sou Um Ex Policial Aí Começou A Falar Um Coisinha Bem Leve Né As Coisas Bem Light Aí Eu Já Fiz Isso Já Fiz Aquilo Eu Quase Falei Para Ele Não Pode Parar Tá Bom Tá Bom E Ele Disse Para Minha Assim Eu Quero Muito A A Sua Presença Aqui Porque Sabe Esta Noite Matar Eu Estava Já Com Tudo Programado Na Minha Mente Como Eu Ia Tirar A Minha Vida Porque Eu Já Cometi Tantos Pecados Que Eu Imaginava Não Ter O Perdão De Deus Ou Não Ter Solução Para Minha Vida Mas Quando O Senhor Me Acolheu E Foi Falando Do Amor De Deus Para Mim Eu Já Não Sinto Mais Nenhuma Vontade De Tirar A Minha Vida E Estou Descobrindo Hoje Que A Minha Vida Tem Um Outro Sentido Que Eu Não Havia Percebido E Eu Orei Por Ele Rezei Por Ele E Aí Ele Perguntou Se Eu Queria Tomar Alguma Coisa Claro Que Eu Não Ia Pedir Uma Pinga Né Pelo Amor De Deus Né Mas Eu Falei Aceito Até Chegar No Meu Destino De Repouso E Aí Eu Fui Tomando Aquela Água E Eu Fui Pensando Pelo Caminho Como Que Deus É É Demais O Homem É Cabeção Né Cabeça Dura Peca Bate A Cabeça Se Afasta De Deus Entra Na Lama Do Pecado Entra Na Angústia Entra Na Depressão Entra No Vazio Profundo E De Repente Deus Acha Um Jeitinho Né Pra Ir Até Aquela Alma E Dizer Pra Ela Sai Desse Pecado Sai Dessa Vida Porque Eu Perdoo Todos Os Pecados Vocês Entendem Meus Irmãos Por que Que Nós Precisamos Lutar Contra O Pecado Porque Não Vale A Pena Nós Vivemos Na Angústia Não Vale A Pena Nós Trocarmos Uma Vida Na Graça De Deus Por Pecados Às Vezes Que Nos Separam Da Nossa Família Que Nos Separam Daquelas Pessoas Que Deus Nos Fez Para Estarmos Juntos Amando Uns Aos Outros E E Eu Quero Terminar Contando Uma Outra História Que Aconteceu Comigo Também Eu Já Contei E Sempre Conto Porque Como Eu Falei Para Vocês Em Todos Estes Acontecimentos Eu Só Consigo Enxergar A Misericórdia De Deus Que Quer Tirar O Pecador Daquela Situação Uma Outra Vez Eu Estava Chegando No Seminário Eu Ajudava A Cuidar Dos Noviços Não É Aqui Mas Era No Outro Nosso Seminário Eu Ainda Não Era Padre E Eu Estava Cansado Era um Domingo A tarde Estava Chegando Da Pastoral Eu Estava Ia Tirar O Meu Hábito Ia Deitar Um Pouquinho Ali Uns 20 Minutos Para Depois Ir Rezar As Vésperas Com A Com E Quando Eu Fui Descansar Veio Uma Voz No Meu Coração E Disse Assim Vai A Vivenda Da Criança Vivenda Da Criança É Um Orfanato Que Tinha Lá Perto Do Seminário E Quando Eu Não Fazia Pastoral Eu Ia Jogar Futebol Com As Crianças Jogava Futebol Depois Evangelizava Catequizava Hoje Infelizmente Diante De Tantos Problemas A A Gente Às Vezes Tem Que Ficar Das Crianças Por Caso Desses Problemas Tristes De Pedofilia Tantas Outras Coisas Mas Naquela Época Ainda Estava Um Pouco Mais Tranquilo A Gente Tinha Aquela Certa Liberdade De Poder Fazer Esse Trabalho E Me Veio Aquela Voz Para Ir Naquele Lugar Mas Eu Falei Tô Cansado Vou Deitar Porque Já Trabalhei Na Pastoral E Aí Quando Eu Fui Deitar Aquela Voz Interior Falou Forte Deus Dizendo Vai Lá Aí Eu Vou Aí Coloquei O hábito Pus Uma Mochila Nas Costas Fui Andando Eram Uns 15 Minutos A Pé E Quando Eu Estava Chegando Lá Dois Adolescentes Estavam Brigando E Um Estava Com Uma Faca Para Esfaquear O Outro E Quem Cuidava Dessas Crianças E Adolescentes Era Uma Irmã Uma Freira Já Com Uma Certa Idade Estava Ali Toda Aflita Não Sabia O O que Fazer E Um Desses Meninos Que Ia Fazer Essa Besteira Ele Deu Um Grito Se Deus Existe Eu Quero Um Sinal E Quando Ele Falou Isso Um Pequeno Sinal Entrou No Portão Que Era Eu Aí Quando O Menino Olhou Para Mim Ele Largou Tudo Que Ele Estava Lá E Começou A Gritar Deus Existe E Veio Correndo Na Minha Direção Me Abraçou Quase Que Me Jogou No Chão E Começou A Gritar Deus Existe Deus Existe Chorando Chorando Me Abraçou E Aí Eu Sentei Com Ele Na Grama E Perguntei Para Ele Fui Conversar O que Estava Acontecendo Eu Já Conhecia Porque Ele Tinha Sido Abandonado Pela Mãe A Mãe O Espancava Mandava Ele Cuidar De Carros Na Rua E Quando Não Chegava Com Nenhuma Moeda A Mãe Espancava Quase Até Matar Então Era Um Adolescente Revoltado E Foi Descontar Aquela Revolta No Outro Uma Situação De Pecado Mas Ele Pediu A Deus Olha Que Coisa Na Hora Que Ele Gritou Pediu Um Sinal Eu Entrei Na Hora Gente Se Tivesse Cronometrado Isso Aí Numa Cena De Filme Era Difícil Fazer Tudo Tão Certo E As Coisas Aquela Vida Né Deus Resgatou Aquela Vida E Ali Eu Falei Para Ela Para Ele Da Misericórdia De Deus E Por Que Eu Estou Dizendo Isto Meus Irmãos O Pecado É Uma Realidade Tenebrosa Mas Nós Temos A Grande Esperança Porque Deus É Maior Que Todo Pecado E Só Vive No Pecado Quem Não Conhece A Misericórdia De Deus Só Permanece No Pecado Aqueles Que São Desculpa Dizer Soberbos E Acham Que Não Precisam De Deus Mas No Último Momento Da Vida Vão Perceber Que Não São Nada Sem Deus Então Olhe Para Quem Está Ao Seu Lado E Diga Vamos Lutar Contra O Pecado Eu Não Aceito O Pecado Na Minha Vida Qualquer Que Seja Ele Eu Não Aceito Que A Minha Consciência Seja Estragada Seja Estragada Por Este Mundo E Aí Agora Realmente Eu Termino Com Uma Dica Um Ensinamento De São João Maria Vianney Ele Ele Dizer Para Nós Três Coisas Importantes Para Não Cair Em Tentação Para Não Pecar A Primeira Coisa A Oração Porque A Oração Nos Esclarece Diante Das Dúvidas Diante Das Tentações A Segunda Coisa Os Sacramentos Porque Os Sacramentos Nos Fortalecem Para Lutarmos Vencermos Diante Dos Combates Da Vida E A Terceira Coisa A Vigilância Para Nos Preservar Vigiamos Temos Que Nos Vigiar Fique De Pé Nesse Momento Dá Uma Esticada No Seu Corpo Espanta O Sono Se Estiver Por Aí Feche Os Seus Olhos Nesse Momento Estenda Sua Mão Direita Para O Alto E Repita Comigo Senhor Jesus Diante Da Palavra Proclamada Esta Palavra Que Tem Vida Esta Palavra Que Tem Poder De Transformar Todas As Coisas Diante Desta Palavra Eu Quero Meu Deus Me Apropriar Da Tua Graça Eu Quero Meu Deus Nesta Noite Diante Desta Palavra Proclamada Te Suplicar A Graça Do Arrependimento Senhor Senhor Meu Deus Eu Não Quero Deixar Que O Mundo Me Influencie Influencie A Minha Consciência A tal Ponto De Achar Que O Pecado Não É O Mal Ou Não Faz Mal É Mentira Jesus Porque O Pecado É Um Grande Mal Que Me Separa Da Tua Presença Por Isso Senhor Nesta Noite Como Santa Catarina De Sena Eu Te Peço Um Profundo Arrependimento De Todos Os Meus Pecados E Nós Vamos Orar No Espírito Santo Bem Suavemente Nesse Momento Enquanto O Ministério Nos Ajuda Consolar Dos Instrumentos E Você Nesse Momento De Oração Vai Deixando O Espírito Santo Iluminar A sua Mente O Seu Coração E Revelar Aqueles Pecados Que Você Precisa Entregar A Deus Nesta Noite